Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissaldo E hoje com o quadro Chacrinha Responde E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a configuração inicial Focada para você que tem caixa residencial com players da Piner E aquele som quando você acaba a bateria do seu carro E para de sair o som lá atrás nos módulos tudo Vou estar colocando um pedacinho de como mexer no X3000 e no 4280 Que literalmente é igual para todos os players da Piner Acesse aí E a inicial aqui que todo mundo não sabe Geralmente compram um som residencial mas eles não sabem dessa função Toda vez que você desliga o rádio Antes de ligar você clica o botão do meio Vai no inicial ali Modo Feio e RCA Você vai colocar Trás-Trás Porque vai jogar todos os RCA's para os módulos Aí você não Como você não está usando a passa alta Você não pode deixar Sub-Sub, Trás-Sub Você tem que deixar Trás-Trás Aí vai tudo para trás Vamos lá, rádio ligado aqui Você pode ver todas as configurações Vamos na configuração inicial Português 12 horas e 14 minutos para o Meridio Passa FM Só apertar Aqui ele está ligado Aqui, ó Não se esqueça na configuração inicial Se você tem uma potência no seu carro Quer ligar o som de trás Você tem que entrar no modo feio E colocar Trás-Trás Senão não funciona o som traseiro E aí Aprendeu Mexer nas configurações Dos players da Pioneer? Já deixa o seu like Escreva no comentário O que esse vídeo te ajudou E se inscreva no nosso canal Até a próxima